Música Tchau galera, tô aqui o Luz Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje finalmente eu vou abrir, opa, aqui ó, essas modificações Eu fiquei guardando aí, tá, pra poder tá gravando esse vídeozera pra vocês aí Pra informar que tem panguezer aí pra você tá escolhendo a modificação Eu demorei pra tá trazendo esse vídeo, tá, porque eu tô atrás da modificação extremamente rara do facão, tá Porém eu tô com poucos arquivos de projetos, né, nessa, eu consegui esses aqui Mesmo assim esses aqui eles não, eles não veio, né, a modificação do facão, beleza Dá pra você tá escolhendo aí, nesse projetinho aqui, tá, então tem que aproveitar Eu vou tá juntando um pouquinho mais, aí eu faço outro vídeo separado aí, né Falando, a melhor modificação de todas, né, hoje vai ser as modificações mais raras aí Olha aí galera, a faca, beleza, luneta X4, coronha tática, corda composta, beleza, taco com espinhos Olha aí ó, silenciador, mira laser montada, né galera, olha aí, mira laser fechada Ferrouro Delete Glock vai ficar full, hein Olha lá, laser vermelho da M16, tá, luneta X4, coronha tática Ah, esse aqui eu peguei, tá, peguei pra pegar mesmo Olha o motor, né, o motor Punho da SCAR Freio de boca triplo Olha, silenciador eu peguei só pra pegar mesmo Telha leve, tá Laser iluminador 1 Luneta X5 Amareta E olha aí ó, punho de pano Que é o melhor punho aí que você encontra Pra lança de madeira, tá bom galera Vamos lá que eu deixei esse Mas por que seu guardão, eu sei que eu quero mostrar pra vocês o crete Tá bom, quero mostrar pra você Mas aqui que, né, não tem vídeo no canal mostrando todos os créditos, né Então aqui eu tô fazendo pra você, aí, todos os créditos Então deixa o likezão pra fortalecer aí, mano Beleza? Like é muito importante Já deixa aí o comentário aí no vídeo Deixa o comentário no vídeo agora aí relacionado ao tema do vídeo Comentei qual que é a sua melhor modificação A que você mais gosta de tal que está usando Qual que você acha que deveria vir para o jogo, né Tem alguma dúvida também, deixa aí, tá bom É o negócio é o seguinte, se você tem dúvidas aí Das melhores modificações do jogo, né Tem vídeo, beleza, mostrando aí tudo, tá Mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui também Deixa eu só pegar aqui, ó Modificações de arma de fogo, tá Como é que tá, como é que faz Pra saber, né, qual que é a melhor modificação Aí, ó, olha aqui, aqui pra você Calma, palma, não, premo Olha aí as melhores modificações de cada arma, tá Tem um vídeo específico pra isso daqui Eu só vou mostrar mesmo Ó, Luta Dragon Essa daqui é do drone que eu guardei Ó, arma branca Melhores de cada arma Você pode estar utilizando outras modificações aí Sem problema nenhum Essas aqui são as melhores, tá É que tem gente que fala Ah, mas eu uso tal e acho melhor Não tem problema nenhum Você pode estar continuando utilizando essas Você não vai deixar Essas aqui não vão deixar de ser as melhores Beleza? É, agora vamos estar utilizando aí, galera A faca Olha a faca, beleza Olha aí também, luneta Vamos abrir todas essas modificações E ver os crafts dela aí Será que a gente vai conseguir Botar com espinhos, hein Será que a gente vai conseguir estar utilizando É... Montando todas elas? Cara, é muita coisa, né Ah, isso aí Quero só ver Eu acho que eu não tenho recurso pra tudo isso, tá O tour eu vou montar as principais Beleza? Bora Agora Perfeito Agora vamos lá para a bancada de modificações Sucesso A bancada de modificações aqui Agora a gente vai ver O panho É... Panho É punho de pano Dentro dos recursos Lança também tem Então Preenchimento Punho de pano, tá Olha que sucesso Calma, mas essa daqui eu não vou montar por agora não Dicotelo também Caraca, não peguei nenhuma dicotelo É porque dicotelo não vende É difícil vende nesse negócio aí Ó Então eu tenho as duas, ó Consegui montar as duas Extremamente raro Isso aqui tá caralho Vamos montar as outras primeiro Acho que eu não vou ter modificações Acho que eu não vou ter tudo por causa do... Esse aqui, ó Vamos lá para a massa de serra Serralheira Tem Tem Parafuso não tem Sabe a inglesa? Tem Tem também E perfeito Olha aí, ó Beleza Deixa só eu ver aqui, galera Eu tenho armas Deixa as armas quebradas Para você poder estar utilizando, tá Vou colocar aqui no inventário as minhas Para não comer as que tem no baú Eu acho que vai comer alguma que tem no baú ali, ó Tá 5, 10 Tem Beleza Parafuso Deixa eu ver se eu consigo pegar os parafusos ali, galera Eu tenho, eu acho que no assentamento Parafuso Vou lá buscar Pronto Tem o galera Tava cheio de parafuso lá, tá Vamos ver Agora 315 Certo 10 Eu tenho 12 Vamos lá Preenchimento Todas Ficou faltando gasolina Ô, caramba Nossa 50 gasolinas, cara Você está ficando Nossa Nossa Eu tinha botado Caraca Eu não tinha me notado com isso Ai, minha gasolina, cara Ai, minha gasolina 50 galões E eu fui embora agora Ai, 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 ai Vamos lá que eu vou mostrar agora como é que faz para estar salvando as modificações Aí, beleza Caraca, mano Eu tinha esquecido que é 50 É 50 Tá Ai, você clica aqui na massa de serra, galera Tá vendo, ó É Você vai clicar aqui em cima dela Vai clicar aqui agora com o disquete, tá Ai, você salvando Todas Você pode estar aplicando somente nessa Que é essa setinha aqui, tá vendo Ai, ela vai aplicar todas Ou você pode estar apertando nesse pauzinho aqui Que vai modificar todas que você tem no baú, tá E quando você craftar armas agora também, galera Eu não sei se eu vou ter material, tenho, tá Aí ela já vem modificada Quando você salva, tá vendo Agora a gente já tem a nossa primeira modificação aí Que essa daqui é uma maravilha, né A do serralheiro Beleza Sensação do momento Vamos para a próxima aqui, então Cadê massa de serra? A gente já foi da glockzinha, galera 60, 47 Carregador aumentado É Miralese montada Essa daqui eu acho a mais legal Qual que você prefere Precisa de tudo isso de plástico, hein Caramba, eu pensei que eu ia ter esse recurso tudo, tá 68, tá faltando Vou lá pegar esses plásticos Pronto, já peguei as coisas no assentamento ali Eu vi que eu tinha quase 80 gasolinas lá, ó Aí eu peguei mais um pouquinho Aí galera Tá bom Tá bom, tá bom Caramba, pelo menos Eu falei Ué, cadê minha gasolina, velho Tá bom Assentamento, tá vendo O pessoal pergunta aí, né Se vale a pena estar fazendo assentamento Olha aí a resposta, tá E salvou agora É, disparo de perna Eu quero essa, tá Plástico, agora a gente tem bastante Então preenchimento Finaliza aí Essa modificação Agora o ferrulho de elite Ferrulho de elite Tá Peça original Fechou Galera, mais uma modificação aí Agora Vamos pra essa Nove Beleza Minhas peças originais Já era também Eu acho que só vou conseguir fazer a da glock Rapaz Caraca Galera, agora Não é muita coisa Eu fiquei guardando esse tempo Tô desligiador Telha leve Deixa eu ver se eu já consigo finalizar a shotgun Pelo menos Ah não, a shotgun ainda dá falta essa Munição grande Ah, isso eu já pego Essa daqui tá bom A glockzinha já tá legal Daquele jeito É, 70 E aqui não pede tanta coisa Perfeito Fazer essa que não pede tanta coisa Telha leve Então vamos voltar pra glock A glock As modificações são Boas, né Pra falar a verdade Eu já fiz toda Essa daqui Eu só peguei ela mesmo Pra se caso Precisar dela aí Tá Em algum evento 40, 27 Isso me demola, cara Tá faltando Nossa, uma peça original Pera aí, galera A gente vai reverter essa situação agora Ó Uma peça original Acredito que eu tenha Acho que lá É que não conta Quando tá aqui, tá Mas eu também não tenho Mas eu também não tenho Mas não conta Quando tá ali na Deixa eu pegar Esses motores aqui já Peça original Vou colocar peça Sobre essa leite Pra ir logo nela Não, vamos recolher Nas coisinhas No meio do caminho Será que eu não tenho, galera? Rola Ih, rapaz Não tem peça original aqui não Fique que tinha, tá Beleza Vamos ver se a gente fosse Caraca, não tem peça original não Tá Vai ficar faltando uma Uma peça original Tudo bem Não tem problema não Vamos colocar essas Deixa eu colocar aqui É uma peça só, hein, galera Tá Mas a gente vai mostrando Os recursos aqui pra vocês Eu não vou estar utilizando Agora mesmo Não, tá faltando uma Preenchimento aí Quase tudo Vamos lá Preenche aí Vai ficar faltando essa Essa peça original aí Ou a gente pode colocar Uma arma aqui Será que dá sorte? Vamos ver se a gente tem sorte Hum... Tá Deixa eu ver se o Enxeter Ela não dropa Ela dropa aço 14% de chance Outra arma aqui Vamos colocar uma Tem que ser nova, né? Uma Mini Use pra ver Coloca essa Mini Use aqui Min Use vai ser a última Fazer modificação Mini Use tem 83% de chance Tá A gente utiliza uma propaganda E vamos fazendo as modificações Aqui que dá pra gente fazer Certo Cano Não peguei nenhuma Facão Põe o de osso Né, galera? Facões Vamos pegar os facões aqui Porque esse jogo Ele é ligeiro 1, 2, 3, 4, 5 Tem que ficar com as coisas No inventário Senão ele vai acabar Pegando os baús ali, tá? Os facões novinhos ali Então já faz essas Beleza E já elimina um pouco Do material que tá na base Então punho de carvalho Punho de carbono E marrita, tá? Tá entrando Tem peça original E também não Shotgun Deixa eu já fez M16 O cabo Vira laser Não vai dar pra fazer Peça original Aqui também não Por causa Caramba, eu fiquei sem mola, hein? Tá bom AK-47 Vou mostrar todos aí Que a gente ganhou agora, tá? Essas foram as que a gente Conseguiu montar Mostrar todos os crafts Que eu tenho disponíveis Aí agora, ó Entendeu? Vocês já viram das armas Que a gente montou, né? O telhinho não tem nenhuma Essa daqui Depois eu faço ela, tá? Vou até fazer um vídeo Aqui Visando ela Muito boa Aí, ó Peça original também precisa Tá? O cano não tem nenhuma Facão Racha cuca É melhor a cabeça leve, tá? Mas essa marrita também é boa Por causa do dano Vou pegar os bis por trás Aí na marritada Mas eu utilizo a massa de ser Por isso que eu não Acho ela obsoleta Eu revolver melhorado Aquela modificação ativa Eu mostro as outras Me use Certo? É o Winchester Só tem essa Fecha vintage Sempre que eu peguei Essa precariazinha aqui As outras eu já mostrei Né? 2016 K47 Tá? É alguma coisa, né? Vou mostrar os E, quer dizer, ó É... É escaseira Já vai guardando aí Tá vendo? Ou seja, olhar aí pra E guardando aí Os recursos, né? Olha o tanto de peça original Que pede, cara Aqui eu não tenho nenhuma Nenhuma e nenhuma Fechou Tá? Agora é só esperar ali Vamos ver se eu consigo Assistir uma propaganda aqui, ó E dropou, galera A peça original E tem bugzera aqui E falando no bugzera Eu me empolguei Tanto que eu nem falei, né? Do bugzera Galera, o bugzera aí Das modificações Beleza? Pra você poder estar fazendo Escolhendo aí As modificações Você entra nos grupos aí E pede o link, tá? Pede o link aí No grupo que fica mais fácil Pode ser no WhatsApp Vai no Discord Facebook Telegram Tá tudo facinho aí Beleza? Vamos lá fazer Qual que foi da Glock, né? Que é essa daqui Que tinha faltado É pior que eu fiz as outras Agora ficou faltando mais, né? 40 É, agora ficou faltando Eu fiz as outras Ficou faltando Toma, cheiroso É, eu fiz as outras Beleza? Galera, então tá aí As modificações Pelo menos já liberou Um pouco do baú ali também, né? Os materiais aí Agora tem mais um baú Pra estar guardando itens Certo? Galera, pra você que assistiu Até aqui A palavra-chave aí É Tudo sobre modificações Comenta aí no chat Tudo sobre modificações, mano Se você for o primeiro A comentar isso daí Eu vou fixar o seu comentário No vídeo Beleza? Vou deixar o coração aí Também Certo? De te responder Se você não for o primeiro Não tem problema Eu vou responder também Deixar o coração aí Tá bom? Beleza? Tamo junto aí Obrigadão pela presença No canal Não vai embora Com like não, tá? Se gostou aí, né? Deseja mais conteúdos aí Faça esse procedimento Se quiser, também pode estar Estourando membro aí do canal Tá, galera? A partir de 1,99 Aí você ganha os benefícios Bem legais aí Dá uma olhadinha aí No clube de membros Tamo junto Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!